Entre as atividades do 6º Seminário Internacional de Cinema, aconteceu a oficina de direção cinematográfica com o cineasta Miguel Litim. Eu moro na ilha de Itaparica, acordando o ponto de cultura Terra do Meio, e nós fazemos um trabalho com audiovisual. Nós selecionamos quatro jovens da escola pública, e a gente está fazendo 20 documentários de grupos culturais e artesanais da região. E o meu interesse em fazer esse curso, primeiro pelo grande cineasta que é Miguel, duas indicações ao Oscar de melhor filme estrangeiro, não precisa dizer mais nada. E a minha intenção é simplesmente compartilhar, aprender com ele, repassar isso para esses jovens e que eles também façam isso para a gente perpetuar a história. Eu estou trabalhando com vídeo e eu achei uma oportunidade muito interessante estar aprimorando meus conhecimentos, estar trocando ideia num lugar legal com pessoas com uma bagagem interessante também para estar trocando. Nessa primeira parte da oficina, o que é que você aprendeu, o que é que você espera através dessa primeira noção que foi dada aqui pelo Miguel? Eu acho que ele é muito legal, e a forma como ele está abordando o cinema, está atendendo as minhas expectativas, porque ele não está se prendendo tanto a parte técnica, mas está indo muito mais profundamente, eu acho isso bem legal. Acho que a forma de fazer e de olhar o cinema com certeza vai ser diferente depois de fazer a oficina. Um homem mata a outro homem, quando um personagem de Rocha mata a outro, ou tenta quitar o obstáculo, tenta de quitar o obstáculo fantasma, é a oficina cultural. E então ele fala do neocolonialismo, do ensaios, e fala tudo isso, mas o que nós vemos na tela é a luta desigual e irrazonável contra fantasmas, e o faz genial. Isso também é, sim. Litim é o mais importante cineasta chileno da atualidade. Ficou mundialmente conhecido quando filmou clandestinamente o documentário O Ata Geral do Chile, durante a ditadura de Augusto Pinochet. Um menino jogará em uma alameda e cantará com seus amigos novos, se esse canto será o canto do suelo, a uma vida cegada em la moneda. Em 2009, Miguel Litim assinou a coprodução entre Brasil e Chile com Dawson Isla 10, que traz na sua equipe produtores, técnicos e os atores baianos Bertrand Duarte e Caco Monteiro. Le pregunto por seu novo nome. Isla. Isla que? 10. E aí Esta é a lei levosa. Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos. Va a ser impossível controlar tantos prisioneros. A solução seria fusilarla de uma vez. O instrumento deve considerar-se prisioneiro de guerra. Bom, minha aspiração a ser cineasta vem desde criança. Quando eu vi a primeira película, e a vi sentada na falda de minha avólica, em um pequeno povo, uma aldeia campesina onde vivíamos. E aí vi a primeira película e então eu fiquei capturado, enamorado para sempre, do cinema. Depois, posteriormente, vi Roma, Ciudad Abierta, de Rossellini, e essa foi uma película que marcou completamente a minha vocação. E eu já aos 9 anos queria ser cineasta. Como é fazer cinema na América Latina? É muito cinema, muito. E a realidade é muito diversa e muito complexa. E hoje em dia há um movimento vigoroso, mas de alguma maneira a estética está mais estancada, mais detenida, e prima mais o fator industrial, diria eu, que o criativo. Mas são momentos. Chegará um momento em que isso também se vai superar. Há muita gente jovem, muitos cineastas de ambos sexos, que fazem películas que são muito importantes, muito valiosas para a nossa cultura. O senhor falou a respeito do ponto de vista que o diretor teria que ter é sobre uma história. Então eu queria saber do ponto de vista do senhor a respeito dos filmes que o senhor faz. O que é que você procura estar imprimindo para o espectador? Bom, cada história contiene em si mesma, contiene su mensagem, o que quer dizer o espectador. E a uma história, a uma história a escolha, não é que a uma escolha a escolha. Uma é capturada por uma história, é atrapada por essa história, e, consequentemente, com isso, a conta-la no cinema. Eu faço prevalecer sempre algo que é o que a mim mais me inquieta, é a condição, a condição do ser humano em distintas circunstâncias. Eu queria que o senhor falasse a respeito da oficina que o senhor está dando aqui no seminário, do convite que foi feito pelo Walter, como é que se deu essa conexão Chile-Brasil? O que o senhor está vendo dos seus alunos, a expectativa a respeito dessa oficina? Bom, para mim foi uma jornada muito cheia de entusiasmo, me gostou muito a dessa manhã, e espero que tudo prosiga assim mesmo, subindo cada vez mais de interesse e de maior participação, porque o cinema se faz, o mais complexo no cinema é falar do cinema, por isso que eu llevo uma parte teórica e uma parte prática, porque o que se explica desde o ponto de vista teórico é necessário levarlo à prática e que cada pessoa que quer exercer o cinema como uma expressão, como um arte personal, conozca as distintas ferramentas e as formas que contém o linguagem cinematográfico para poder levar sua história, a história que ele ha elegido contar ao espectador. Para terminar, o senhor acredita que a linguagem do cinema tem se modificado com as novas tecnologias, e se o senhor vê uma perspectiva nova de se realizar os filmes nessa mudança que veio com a história? Mire, o cinema é um arte, de todas as artes, é o mais jovem, apenas tem 100 anos, e, por tanto, não é, se não... na história da humanidade apenas é um suspiro, nem alcança a ser um suspiro. Portanto, tudo é novo no cinema, desde o cinema muda até o cinema que se está fazendo hoje em dia. As tecnologias estão no serviço da história, e as histórias são dos seres humanos, e o ser humano é novo, é viejo, morre e nasce em cada instante, em cada segundo. Por tanto, a expressão do arte cinematográfico será sempre renovada na mesma medida que os seres humanos renueven a sua mirada sobre a vida. Obrigado. 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 Obrigado.